Voltei! Estou de quarentena assim como você. Hoje eu vou te ensinar a fazer seu primeiro filtro de Instagram no Spark AR. Vamos lá! Spark AR é grátis e pra começar basta acessar o site pelo computador, fazer o download e instalar. Quando você abre, essa tela aparece. Nela já vem com algumas opções de template, mas no caso de hoje vamos começar um projeto em branco. Aqui temos nosso rosto de teste pra simular o filtro em tempo real. Clicando nesse ícone de câmera, temos outros rostos disponíveis. Assim podemos variar os tons de pele, os estilos de cabelo e até barba. Clicando nesse botão bem em cima vai abrir a webcam. Pronto! Agora eu posso testar os filtros em mim mesmo. Clicando aqui em Add Object, você tem um monte de opção. Pro filtro de hoje a gente vai clicar só em Face Mesh. A gente insere. E aqui no canto direito vamos em Materials e clicar no Mais. Vamos selecionar aqui o Material e o que a gente tem que fazer agora é criar uma textura. Pra isso a gente vem em Help, Download Face Assets. E isso traz a gente novamente pro site do Spark AR. Nele você pode fazer o download das referências de rosto, clicando nesse botão. Você vai baixar essa pasta que tem essas duas pastinhas aqui dentro. Aqui na Texturas a gente tem referência de rosto feminino, rosto masculino e alguns outros tipos de referência. E tanto faz qual você escolhe. Pra provar isso eu vou escolher o rosto feminino. Você pega o rosto feminino e abre no Photoshop. Em tempos de quarentena eu quero criar um filtro com uma mensagem clara e impactante. Pra isso eu quero fazer esse filtro inspirado no Projeto Feito Tatuagem. Da maquiadora Luiz e Helene e do fotógrafo Sérgio Santoyan. Recomendo que vocês sigam esses dois artistas e a hashtag do Projeto Feito Tatuagem. Luiz e Sérgio, se vocês estão assistindo, bora criar uma versão desse filtro oficial do projeto. Eu me ponho à disposição de vocês. Vamos voltar pro Photoshop. É dentro desse formato de rosto que a gente vai criar a nossa textura. Então pra começar a gente cria uma nova camada. E já podemos começar a aplicar a nossa arte. Quando terminar basta clicar nesse olho pra deixar o fundo transparente. Exporta o PNG e puxa o arquivo no painel Assets do Spark AR. Clique em Materials. Depois nessa seta aqui em Texture. E selecione a nossa nova textura, Stay Home Texture. E voilá! Temos nossa pintura corporal toda mapeada no rosto. E parece que tá funcionando muito bem. Levanta a sobrancelha, abre a boca, mexe o rosto. Tudo funciona. Aqui nesse canto direito nós temos vários ajustes. Eu recomendo que vocês brinquem um pouquinho com a opacidade. Diminuir um pouco ela pode ajudar a mesclar mais naturalmente com o seu rosto. Vamos testar com os outros rostos que o programa disponibiliza. Perfeito. É, parece que funciona em todos os rostos. Pra publicar seu filtro no Instagram, basta vir no canto inferior esquerdo e clicar nessa setinha pra cima, que significa Upload. Daqui você sobe seu novo filtro para o Spark AR Hub, que é o site onde você cadastra todos os seus filtros. O filtro não aparece imediatamente no seu perfil do Instagram. Depois de alguns dias eles aprovam e aí sim ele estará lá no seu perfil. Se você assistiu até aqui e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal. Como sempre meu nome é Victoriemini. Obrigado pela sua atenção. Eu volto já.